Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, hoje eu vou medir aqui o pH do nosso sabão, do nosso detergente de café. Eu não coloquei álcool, pessoal. Eu coloquei detergente, coloquei 500 ml de detergente neutro da IP, tá? E ele tá com cheirinho bem suave de café mesmo, tá bom? Que me ensinaram pra tirar aquela gosma dele que não precisava colocar álcool. Então, eu vou medir ele aqui, ó. Você pode ver que ele tá escuro, gente, ó. E eu vou medir ele e a gente vai baixar o pH dele com vinagre aqui, pessoal. A gente vai colocando aqui uns pouquinho, não pode colocar muito, tá? Porque senão você pode ficar estragando o seu detergente. Ele tá um pouquinho ralo, gente, como eu te falei, tá bom? Mas não tem problema. Depois a gente pode estar colocando aqui uma pontinha de... Uma colherzinha de... De sal, né? O importante é que o pH dele tá bom. Ainda ele tá bem escuro ainda. Vou colocar mais um pouquinho aqui. Não pode colocar muito, pessoal, tudo de uma vez. Porque senão você não consegue abaixar ele, tá bom? Aí, em lugar de dar certo, acaba não dando certo. Então, vamos cortar aqui a nossa pontinha. Vamos estar colocando mais um pouquinho aqui no copo. Ainda continua, pessoal. Eu vou estar colocando aqui a hora que ele estiver no ponto certo. Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Olha como é que ele tá, ó. Agora aqui a gente vai colocar um pouquinho da nossa solução. Só pra dar uma engrossadinha no nosso detergente, ó. Um pouquinho que eu já coloquei, pessoal. Pode ver que ele já ficou grossinho, né? Bem pouco, não precisa ser muito. Só pra dar uma leve engrossada no nosso detergente. Eu fiquei feliz, pessoal, porque eu não estou utilizando álcool, né? Então, como é pra não eslavar a louça mesmo, a gente vai lavar e vai enxaguar, né? Olha só. Depois a gente vai fazer o teste da espuma dele, ó. Você viu? Agora eu vou medir pra vocês, pessoal. Pra vocês verem, pessoal. Vamos ver? Ó. Verde clarinho, tá? Ficou nesse verde aqui, pessoal. Ó. Ó, pra você ver. Ficou no oito, tá? Então, ele deu super certo. Mas você viu como que ficou meu sabão. Tá? Ele ficou tipo café com leite, né, gente? Mas deu super certo, tá bom? Você tem que ter paciência. Se você tiver a fitinha pra você medir, você tem que ter paciência, tá bom? Então, vai colocando o vinagre, vai mexendo, vai colocando. Não pode colocar demais, porque você pode estragar o seu detergente. Então, tem que estar colocando aos pouquinhos e medindo. E você viu que deu super certo aqui, ele ficou no oito, tá bom? Então, era isso que eu queria passar pra vocês. Caso vocês quiserem fazer aí, vocês sabem que com o vinagre de álcool deu super certo. Se deu certo pra mim, vai dar certo pra você também, tá bom? Deixa o seu joinha pra tá apoiando o nosso canal. E que Deus abençoe a todos vocês. E que Deus abençoe a todos vocês. E que Deus abençoe a todos vocês. E que Deus abençoe a todos vocês.